E aí, galera! Felpins falando e bem-vindos ao meu canal! E neste vídeo, vamos aqui com um joguinho! One Finger Dead Punch! Esse jogo é muito bom! Nossa, tô babando tudo aqui! Meu Deus do céu! Esse jogo é muito bom! Usa só o mouse! Só o mouse! E vamos lá! Vou jogar um survival aqui! Porque ele é mais frenético! Frenético é bom, entendeu? Frenético é o que eu estou procurando! Eu não joguei tanto! Só vi aqui como funcionam as mecânicas! Eu achei muito, muito, muito foda! Vamos lá então! Vamos lá! Sou ninja! Ae! Toma seu trouxa! Vamos ver quanto tempo demora para morrer! Ae! Vai! Toma trouxa! Ae! Boss! Nossa, louco! Toma, toma, toma! Trouxa! Toma! Filha da mãe! Uuuu! Esse aqui é sacana! O azulzinho é sacana! Não pode deixar ele... Não pode deixar ele... ...me ser filha da mãe! Ele dá uma volta! Tá, o azulzinho! Azuzinho é sacana! Toma aí trouxa! Ah, eu esqueci que ele era sacana Eu sempre esqueço Agora é a bola Toma, toma, toma No Ai, filha da mãe Aê Já era Aê, lança Toma, trouxa Ai, tem uma daga Ai, boa, boa, boa É frenético, ok, frenético Ai, saco Ai Nossa, esse aqui é gigante Beleza Ai, meu Deus Beleza, toma, trouxa Nossa Toma E agora é Jedi Nham, 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 nham Nham, 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 nham Nossa, sangue Nham Lucas, eu sou seu pai Nham, nham Aê, vida Filha da mãe Nham Nham, 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 nham Filha da mãe Aê Aê Tô destruindo aqui Tô detonando tudo Tem sangue pra tudo quanto é lado Toma Bola Toma Toma Toma, toma Toma Saco Errei Saco, vai Esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom Saco Esse aqui fica trocando de lado Boa Nossa, tô morrendo Não Ah, pegou agora a espada Do, do Do céus Filha da Aê Highscore Felps Não Felper Não Felps Aê Vai Tô mão na cabeça agora Festa duro aqui Festa duro Vai Toma Seu trouxa Toma 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 Nham Nham Vai Bola na cara Nossa Nossa Tá cansando já Ficar com a mão aqui em cima Mas dane-se Vai necrosar meu braço aqui Empel Vamos Agora vai Esse aqui eu tô vendo Vai bem Mas toma 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 E aí Ai Vai Boa E aí Agora sim Nham 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 Cansou Cansou o braço Não dá mais Nham 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 Vai Vai Toma Boa Vai Boa Ai De novo De novo Toma Ai Ai Doeu Agora peguei mais o jeito Agora tô bem melhor que o outro Ai Azuzinho Saco Last hit De novo Vai Vai Ninja 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 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri